E na quarta-feira, essa transportadora de postos já estava praticamente parada. Ao final da tarde, dos seus 450 caminhões, somente quatro estavam operando. Mesmo com o prejuízo previsto, esse diretor falou da importância de mostrar ao governo federal que é preciso regular os aumentos. Não dá para engolir essa situação. Não bastasse as crises que a gente vem passando aí nos últimos seis anos, quando sinaliza alguma melhora, é claro que o que estava escondido vem à tona. E é um anseio antigo dos caminhoneiros, dos caminhoneiros autônomos principalmente, que são os que mais sofrem, porque não tem um suporte, não tem uma retaguarda para supri-los nos momentos de dificuldade. Não suportaram mais esse momento. Então não tinha outra alternativa, outra solução a que não parar. E a consequência pode ser cada vez mais crítica. Se a paralisação dos caminhoneiros no Brasil, que começou na segunda, e em postos na última quarta-feira continuar, outros produtos podem faltar em todo o país. Até agora, todo mundo que tinha estoque se manteve. A partir de agora, começam a acabar os estoques de combustíveis, os estoques de alimentos, começa a faltar combustível nas empresas de ônibus, começa a faltar combustível nos aeroportos, porque o que eles tinham guardado já foram consumidos. O combustível, por exemplo, o consumo é como um galão furado, vai embora. Vários postos da cidade já estão sem combustível. E quem acha que a situação afeta diretamente quem tem veículo, está enganado, pois pode afetar o transporte público. A empresa autônomo circular e gasta 10 mil litros de combustível, diesel, por dia. Se até esta sexta, o combustível que a empresa comprou para abastecer seu posto não chegar, o usuário pode sofrer as consequências. Nós estamos hoje com dois caminhões que nos abastecem de óleo diesel, travados aqui na pista que vem de Campinas, aqui para a Poço de Caldas. Se esses caminhões não chegarem dentro de prazo máximo de 24 horas, vai afetar muito o nosso abastecimento aqui dos ônibus. Embora tenhamos uma boa quantidade de óleo diesel em nossos tanques hoje, mas o nosso consumo diário é muito grande. Então, a nossa preocupação é que venha afetar o transporte público de passageiros.